Olá, bom dia. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lança hoje em Brasília uma cartilha sobre registro civil de nascimento de povos indígenas. O repórter Leandro Alarcon tem outras informações ao vivo. Bom dia, Leandro. Olá, Carla. Bom dia. Em 2002, cerca de 20% das crianças brasileiras não tinham a certidão de nascimento. Esse número caiu para 6,7% em 2012. Para este ano, a expectativa do governo é que este número fique abaixo dos 5%, número inclusive que é considerado teto pelas Nações Unidas para falar da erradicação deste problema. Em 2014, o governo federal vai priorizar o registro do nascimento de crianças indígenas. Para isso, serão realizadas campanhas de conscientização, mutirões para emissão do documento e sete oficinas de capacitação em parceria com a FUNAI, além, é claro, da cartilha que está sendo lançada hoje aqui em Brasília. Carla. Obrigada pela sua participação, Leandro. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto